Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo, cuida de nós, não nos deixe sós, não nos abandone. É claro, o Espírito Santo é a nossa luz, sem Ele tudo vira escuridão e nós tateamos no escuro, procurando saber o que está acontecendo conosco mesmos. O Espírito Santo é a continuidade absoluta, perfeita, maravilhosa do mistério da salvação que se deu em Jesus Cristo. Cristo ressuscitado, o Pai no céu e o Espírito Santo. Nunca estaremos sozinhos. Vamos entender esta grande doutrina de nossa fé. Nos últimos tempos, a descoberta da mística do Espírito Santo tem sido uma grande graça para a Igreja. Entre os vários e tantos mistérios do ano litúrgico, a celebração de Pentecostes merece um destaque especial. A revelação da terceira pessoa da Santíssima Trindade marca o ápice da revelação cristã trazida ao mundo por Jesus Cristo. As expressões desse grande mistério são bonitas e nos colocam diante de uma grande verdade. Deus nunca abandonou seu povo e o acompanha com sua luz divina. Não temos ano litúrgico sem a presença do Espírito Parácrito que nos ilumina. O argumento a ser tratado a respeito do Espírito Santo, ele vem exatamente para enriquecer e engrandecer a nossa espiritualidade em um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Este argumento, por muitas vezes, foi contestado aos cristãos dos primeiros séculos, aonde os ortodoxos cristãos defendiam este argumento da seguinte forma. O Espírito Santo provém do Pai através do Filho. Mas logo quando surge a semente desta argumentação na Igreja Latina com Santo Agostinho, ele deixa bem claro que não basta simplesmente o Espírito Santo prover do Pai, mas é preciso que provenha do Filho. Então, com isso, Agostinho defendia que o Espírito Santo provém do Pai e do Filho. Com essa teoria agostinhana é onde se fortalece a Igreja Ocidental, tanto no aspecto de evangelização, com as fundamentações bíblicas, como no aspecto doutrinário, aquilo que procede de um ensinamento, um ensinamento que se perpassa de geração em geração. Nestes ensinamentos também podemos até destacar as dimensões litúrgicas, as celebrações que assim é dada ao Espírito Santo de Deus, ou ao Pentecostes, ou as celebrações voltivas ligadas ao Espírito Santo, sempre com esta base agostiniana, de um Deus que é Pai, que provém do Filho, e de um Deus que é Espírito Santo, que provém do Pai e do Filho. Vim de Espírito de Deus e enchei a face da terra com o vosso amor. É isto que hoje cantamos, quando após 50 dias que celebramos a ressurreição do Senhor, celebramos também a vinda do Espírito de Deus sobre a face da terra. Espírito que ilumina, Espírito que gera vida nova, Espírito que faz a Igreja ser dinâmica e profética no anúncio do Evangelho. Deixemos-nos guiar pelo Espírito, pois só assim poderemos evangelizar e evangelizar do jeito que Jesus evangelizou.